Vem, vamos dançar ao sol, vem, que a banda vai passar Vem, ouvir o toque dos clarins anunciando o carnaval e vão brilhando seus metais Por entre cores mil, verde mar, céu de anil Nunca se viu tanta beleza, ai meu Deus que lindo meu Brasil Vem, vem, vamos dançar ao sol Vem, vem, que a banda vai passar Vem, ouvir o toque dos clarins anunciando o carnaval e vão brilhando seus metais Por entre cores mil, verde mar, céu de anil Nunca se viu tanta beleza, ai meu Deus que lindo meu Brasil E nunca se viu tanta beleza, ai meu Deus que lindo meu Brasil 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 Brasil